Rio Grande do Sul, 2006, vem da cidade de Santa Maria. A emoção é grande. Eu comprei o nome do Rio Grande do Sul, já tinha sido uma coisa maravilhosa, então ouvir meu nome do Rio Grande do Sul foi algo inacreditável, foi um sonho realizado, não só meu, mas de toda a minha cidade e todo o meu estado também. Rio Grande do Sul! Parabéns! Parabéns, Rafaela, você é a Miss Brasil, 2006! Ser reconhecido nos lugares onde eu reconheço é muito gratificante o reconhecimento do meu trabalho. Parabéns! 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 Depois de tudo que é o lugar do mundo, que é de serviços, de serviços e tudo mais. Realmente, eu não gostaria de entregar essa pátia, porque foi uma pátia muito suada para eu conseguir conselho de toda a minha família, de toda a minha cidade. Mas, claro, tenho certeza que a próxima candidata do Rio Grande do Sul vai ser muito linda. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma